A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos nos aproximando. Tudo bem aí, BD? Não olha pra baixo. Que peguei, traidor. Quando eu vi a Doca desmoronar, achei que esse golpe fosse acabar bem rápido. Por que facilitar pra eles? Onde está a tripulação? Indo pro Iat. A gente se vê lá. Ah, e Bravo proibiu comunicação. Sem comunicação. Bravo sabe o que faz. Kuba e Liz devem estar morrendo de fome. Klatwinianos esfomeados. A gente não quer isso. Me lembra de te contar sobre o trabalho em Carida. Ali o Iat. Nenhum canhoneiro. A tripulação deve estar arrumando problemas. Não vamos deixar eles esperando. Como vamos fazer você chegar do outro lado? Bom, não adiantou. Acha que consegue derrubar aquela caixa? Vale a pena tentar. Pronto. Essa mochila é útil. Depois me lembra de te contar como eu consegui. Tchau. Não, eu te imploro. Eu lutei na guerra. Ha, duvido muito. Agora saia. Ordens do senador. Ah, chega. Atira nele. O que estamos procurando? O suspeito é o homem. Foi visto por último na Doca 27. Se rende. Vou terminar isso. Como foi que invadiram? Lá está o Iat. Ainda deriva. Não! O que você acha? Eu não estava preparado para isso. Não podem estar nos mortos, né? Às vezes você pensa em como todos nós estamos a um símbolo dos da morte. Estou vendo eles. Ameaça é caminho. Ameaça é caminho. Javier, atira pra matar! Javier, atira pra matar! Javier, atira pra matar! Javier, atira pra matar! Nós estamos nos aproximando, tudo bem, BD? Não olhe pra baixo! Quando eu vi a Doca desmoronar, achei que esse golpe fosse acabar bem rápido Por que facilitar pra eles? Onde tá a tripulação? Indo pro Iat, a gente se vê lá Ah, e Bravo proibiu comunicação Sem comunicação Bravo sabe o que faz Kubeliz devem estar morrendo de fome Klatwinianos esfomeados A gente não quer isso Me lembra de te contar sobre o trabalho em Carida Ali o Iat Nenhum canhoneiro A tripulação deve estar arrumando problemas Não vamos deixar eles esperando Como vamos fazer você chegar do outro lado? Bom, não adiantou